Ele falou, mãe, ele se um dia em minha velhice tiver problema de memória, sabe que poderia esquecer tudo, mas jamais seria esquecer do seu lindo cativante quarto sorriso. Pronta para me fazer conhecer mais um? Eu te amo muito e lhe aguardo no altar. Eu vou estar aqui, paciente, esperando para ver o que você encontra. Olha você! Ai, linda! Aqui, outra foi. Ele acertou o modelo do seu vestido. Acerteu! Não, eu não me engano. Eu não quero ser alguém que vai sozinha so facilmente. Eu estou aqui para ficar e fazer a diferença que eu posso fazer. A diferença, eles fazem muito para nos ensinar a usar as ferramentas e coisas que nós temos. Nós temos muito aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos! 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 Amém. 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 Eu, Wesley, te recebo, Laís, por minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Te prometo amar-te e respeitar-te todos os dias da nossa vida. Eu, Laís, te recebo, Wesley, por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus, confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. É uma noite bonita, nós estamos procurando algo para fazer. Ei, baby, eu acho que eu quero te casar. E aí, baby, eu acho que eu quero te casar. E aí, baby, eu acho que eu quero te casar. Não, 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 não. Just say, yeah, 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 yeah. E aí, baby, eu acho que eu quero te casar. E aí, baby, eu acho que eu quero te casar. E aí, baby, eu acho que eu quero te casar. Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Qual coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bate